O zagueiro do Palmeiras falando, jogo em pauta, Senadete, eu queria que você falasse como é que foi o desempenho do Palmeiras, fazia tempo que você não jogava, como é que se foi o entrosamento com o Antônio Carlos, você está acostumado a jogar com ele já, né? Graças a Deus, consegui, tive a oportunidade, consegui desempenhar, foi bem futebol como todos da equipe, com o Antônio Carlos a gente jogou no Paulista junto, então já tem o entrosamento, já sabe como joga, então foi bem mais tranquilo, agora parabéns para toda a equipe e continuar no sabatinho. Essa troca de treinador, o ambiente estava mais pesado no campo ou foi mais leve? Na sua opinião foi fácil jogar hoje contra o Paraná? Não foi fácil, jogar aqui no Palmeiras a pressão sempre vai existir, então a gente tem que estar ciente disso, trabalhar em cima disso para melhorar só. E o Felipão, como é que será que vai ser? Já tem alguma ideia? Ainda não sei, mas agora é esperar o Felipão chegar, ver qual método a gente trabalha e trabalhar no que ele pediu. Legal, cara, sucesso para você, tudo de bom.